Geraldo C10 Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã eu não venho Eu disse quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De foto de quatro, empino esse rabo Caralho gostoso que o nego gosta Eu disse quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De foto de quatro, empino esse rabo Caralho gostoso, bota qualidade E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho o passar Eu dei dinheiro na clovem e hoje tem sobre fumaça E o dia só que sabe jogar E mente milionária do povo e porrozeiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã eu não venho Eu disse quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te foto de quatro, empino esse rabo Caralho gostoso que tu gosta Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te foto de quatro, empino esse rabo Caralho gostoso que tu gosta Júlio da Bíblia Para o Danone Power Para o Danone CC Gravações, traduções Café, só, pancadão Toma, porra, você tem igual Vai, colchão Para o Danone Pegações Matheus, gravações Foz, pancadão J.C. E a Marroca, pancadão Diego, a nossa vitória E a Marroca Tchau